Bom pessoal, já fizemos aí pra você o unboxing da Luminaria da Pixar e agora um outro unboxing também muito rápido que a gente vai fazer que é desse sensor infravermelho de suporte a lâmpada E27, você pode colocar em qualquer local da sua casa e ele vai detectar a presença de alguém que está ligando a lâmpada, então vamos lá no pacote é muito simples também, na descrição a gente também vai deixar o link ou no QR Code que você está vendo então aqui quando você abre, tem a notinha, um manual aqui que vem em inglês, deixa ele pra ali pro lado e já diretamente o sensor, então esse é o sensor que você vai colocar na lâmpada e ela vai detectar a presença de alguém vou fazer um teste aqui pra você ver Bom pessoal, esse produto é um produto muito fácil, você está trabalhando com ele aí então eu vou te dar algumas demonstrações agora da facilidade a primeira coisa aqui, você vai ver dois controles tipo um relógio, certo? então dentro dele com uma pequena chave de fenda, você pode alterar aqui o primeiro, você vai alterar o tempo e esse tempo, ele vai de 10 segundos até 5 minutos é o tempo que a lâmpada vai ficar acesa quando ele detectar a presença de alguém e o segundo do lado dele, aqui do lado direito o que que acontece? ele é a luminosidade, você vai estar podendo também controlar a luminosidade então quanto mais você aumenta ele no sentido horário, ele vai ficar mais claro se você diminuir, ele vai ficar mais escuro um pouco então você pode controlar também a luminosidade então esses dois botões é pra isso o primeiro é um temporizador quanto tempo a lâmpada fica ligada após detectar a presença de alguém que o detector fica aqui de baixo e o segundo, você vai controlar a luminosidade a claridade da lâmpada que você tem aí o produto é super simples ele vem nesse modelo você vai pegar uma lâmpada qualquer da sua casa que seja a E27, a lâmpada padrão que a gente usa vai rosquear ela aqui, tá vendo? é a primeira etapa e a segunda você vai levar no bocal onde você quer colocar e rosquear ela lá não é a prova d'água, você vai colocar no lugar que esteja bem protegido aí contra a água você vai colocar ele, certo? o que mais que você precisa saber a respeito desse produto aqui desse sensor? ele é um sensor infravermelho que suporte a lâmpada que é esse suporte aqui embaixo que você está vendo ele tem aí o time que eu te falei pra você que é de 10 segundos a 5 minutos você pode controlar no segundo botão a luminosidade que você pode pôr ela mais fraca ou mais forte o ângulo de visão dele aí, pessoal ele é de 360 graus quando você instala ele vai abrir um ângulo aí de detecção de presença de 360 graus e ele pode estar trabalhando aí numa variação de 24 graus centígrados então, pessoal, essas são as principais informações 110 até 240 volts você pode colocar uma lâmpada até de 60 watts certo? e ele vai estar funcionando perfeitamente e no link aqui a gente vai estar deixando aí pra você onde você pode encontrar, certo? então, a gente está te mostrando aí o sensor infravermelho com suporte à lâmpada e a gente está deixando aí pra você tanto no QR Code quanto no link onde você pode encontrar ele e a gente vai desligar aqui e fazer instalar ela aqui na luminária e fazer o teste pra você estar vendo também agora nesse momento a gente vai desligar aqui a desliga se fez movimento ela vai ligar automaticamente ela vai ficar um tempo aí esperando se ninguém passa na frente dela ela vai desligar daqui a pouco ele vai notar e esperar um tempo um pouco aguardar deixar o tempo realmente que ela já vem programada para você ver então a gente aguarda ela desligou percebeu agora eu vou passar ali na frente sair que ela vai detectar minha presença vai ligar automaticamente e aí ela ligou novamente vai ficar mais um tempo e você pode deixar a lâmpada ligada ela vai estar sempre ligando e desligando conforme uma pessoa passa por ela aí desligou detectou a presença ligou novamente espera um pouquinho detecta nada você vai economizar energia né e ela vai novamente aí tá desligando o link está na descrição aqui do vídeo ou no qr code que você tá vendo aí certo um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui dos canais a amazon.com.br agora conta com novas categorias e milhares de itens que passam a ser vendidos e enviados pela própria amazon brasil com operação logística local garantindo entrega rápida e segura e novos descontos todos os dias além da variedade que você já está acostumado a encontrar em nosso site você encontra também nossas novas lojas de saúde beleza cuidados pessoais brinquedos e jogos que estão cheias de produtos e promoções ao comprar pela amazon.com.br devolução do produto meios de pagamentos variados incluindo o tão sonhado boleto garantia para todas as compras e um suporte ao cliente muito bem preparado tudo isso para te deixar tranquilo e poder recomendar de olhos fechado se você ainda não sabe como identificar se o produto é ou não vendido pela amazon.com.br dá uma olhadinha nessas dicas ao clicar no produto você vai ver a informação enviado e vendido por abaixo do preço e ali estará o responsável pela venda e entrega daquele produto outra forma é filtrar sua busca para visualizar apenas produtos vendidos pela amazon.com.br você pode fazer isso clicando em uma loja dentro do site da amazon.com.br e então selecionar a amazon.com.br no filtro de vendidos por na esquerda da sua página o uau tem na amazon.com.br e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto